Tá, né? Então quem vê aquilo lá... Também esse cara é mono-rise, mano. Mas posso estar enganado. Eu acho estranho o cara falar fã do nada. Mas nesse caso... A maioria já conhece ele, então... Pode ser estranho, mas com certeza você entende quando o cara começar a falar isso de repente. Ou mais vezes, entendeu? Segredo de Vlad é ficar farmando. Quem que é o jungler deles? Um Ramos? Merda, eu não consegui estacar meu daninho ali. Ele é mono-rise? Eu, honestamente, acho que quem é mono-rise devia parar de jogar esse jogo. Acho ridículo como uma empresa que dá mil reworks nele, continua dando reworks, continua deixando boneco estranho. Vocês concordam comigo? Imagina, você dedica sua vida pra jogar um certo herói. Já tem indícios que ele vai dar rework nele de novo, sabe? É muito estranho, cara. É uma empresa muito nojentinha, sabe? Eu acho muito estranho, cara. Quem só gosta do Ryze e só joga com ele, eu acho que em hipótese alguma, cara, devia continuar jogando esse jogo. De fazer boicote, cara. É muito estranho você jogar com um boneco, que a todo momento é instável. É... Sabe? Toda hora há mudanças. Porra! Ai, que graça que tem. Ah, a graça é justamente nisso. Eu concordaria, mas eu tenho certeza que a maioria das vezes fica ruim boneca, se eu jogo só porque é divertido. Eu não posso baitar ele, cara. Não posso baitar ele, cara. É um negócio... Interessante. Ele sabe que Dive a Vladimir não... Não tá nas melhores coisas, então eu acho que eu posso continuar aqui de boa. O Sandro está engrossando. Acho que o jogo deu vontade de pegar algum AP diferente na midlane. Eu sabia que ia trocar na toplane, mas eu não pensei em nenhum. Porque... De Sandra, sei lá, cara. Eu não gosto muito do estilo de jogo dela. Não é muito meu, sabe? Que é... Ah, sei lá. Opa, trolei. Caralho, tô trolando hoje, hein? O cara é bom de Raize. Cuidado, mano. Eu sei. Quando eu falo pra vocês que eu lembro desse Mickey, é que eu lembro dele. Eu joguei contra ele antes, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que eu tava tendo a mer. Eu ganhei aquele jogo. Eu botei pressão nele pra caralho. Mas não sei se foi esse cara, não. Tá, posso estar enganado. Posso estar extremamente enganado. Você virou um main Vlad por causa de Rakim? Meu filho, eu jogava de Vlad antes, medo do Rakim ter pelo no saco dele, mano. Tem dó. Eu nem assisto o Rakim, cara. Então, eu não sei se tá... Ah, tem dó, mano. Ah, vou fazer dano mesmo, pô. Sei lá, cara. Não assisto ele, né? Eu sei que ele é conhecido pelo Vladimir dele, mas nem um ano que eu me inspirei dele, cara. Eu não assisto midlaner, eu juro extremando. No máximo, o Bjergsen. Eu dou follow on dano, inclusive. Bjergsen conta isso, mas eu assisto. No Brasil, eu não assisto ninguém, cara. Às vezes, o Gratis mesmo, o Technosh. Mas não assisto ninguém no Brasil pela gameplay. Essa é a Technosh no PUBG, né? E beleza. Eu não... Eu te... Caquinho, não é até boa. Nada contra, cara. Não tem nada a ver com ele. É só engraçado você falar isso. Só tem Minions, hein? Minions são de boa pra mim. Sem contar com o Vladimir dele, é totalmente diferente do meu. O meu tem toque ígneo. O dele é aquele Vladimir... Tipo ele. Os próprios runos de talento são diferentes. E usa o do atleta lá. O dele faz aqueles com bonitinho, sabe? Todo perfeitinho. O meu não. O meu é mais... Sei lá, mano. O meu eu gosto mais de ficar... Estacando... O que eu posso falar pra vocês? Sim, tá aqui. Ele vai dar a volta. Se eu tivesse o talento... Daquele talento que vocês conhecem do Vladimir... Teria dado muito certo. Mas eu não uso. Eu sou teimoso. Eu vou continuar usando esse aqui... Até que a vaca tuça. Sabe? O outro é muito mais fácil de ganhar de Vladimir. Os quatro do Vladimir eram monodedo pra porra. O Vladimir é muito idiota, mano. Muito monodedo. Eu vou morrer pra ele. Tá worth. Peguei aqui um. Tô jogando mal com os combos teóricos dele, né? Mas tudo bem. Tô com 60 de farm, mais ou menos 9 minutos. Não tá das piores coisas, não. É, eu teria jogado a Trinamere esse jogo. Mas imagina a Trinamere... E Lee Sin no mesmo time contra a Ramos. O cara é que não era o dono da Diana, né? Como é Vladimir... Sabe? Aí eu vou pro W. O que se eu for W, mano? Dá mais chance de fazer plays. Tá. Eu busquei isso. Lá do Rakim... Ele busca o EP, mas é uma play mais calculada e tal. A minha não. A minha é... Mas vai com tudo, sabe? Dá certo. Porque se eu não desse certo, eu não teria um win rate alto com ele. Quem não sabe, Vladimir é o herói que eu tenho mais win rate desse jogo aqui, dos meus mains. Ele tem uma merda, sabe? Mas se vocês verem meu histórico aí de jogo... Eu tenho... É... Eu jogava o Vladimir desde a season... Sei lá, mil. É, sabe? Você pode ver que hoje os jogos estão mais fáceis. Estou jogando times melhores. Não foi que nem... Lembra que eu falei pra vocês, cara? Esse jogo aqui é um bicho. Ele se resume a... Picos e baixos. Sabe? De repente... Ontem... Ontem não aconteceu mesmo. A gente não tava streamando. Só perdeu um jogo, time ruim e tal. Agora, olha só. Eu tô pegando times melhores. É o terceiro jogo, sempre dos melhores. Quando naquele jogo de antes de ontem... Três jogos de times piores. Então, eu falei pra vocês. Gente, começar a perder muito... Foi isso que eu falei antes de ontem. Começar a perder muito. Daqui a pouco eu começar a ganhar muito, sabe? E olha só. Agora eu já sinto isso. Eu odeio essa instabilidade de jogo, sabe? Eu pego, pego. 76 de farm. O farm tá bom. Ele pro top higno fica muito forte date game. Mais do que aquele outro. Mas aquele outro ganha mais. Tem que ter date game. Porque ele é tão caetado. Esse lá de meu aqui, meu... Por que o talento do atleta, aquele que corre muito... Ele é mais caetado date game. Sabe? Mas... Enfim, vocês entenderam, né? Cara, os caras também fazem questão de roubar a kill de uma maneira assim. Nesse caso aqui, galera. Eu tava sem... Eu pinguei pro Blitz que ele tava sem flash, sabe? Esse tipo de coisa que dá vontade. Acho que ele pegou na... Ele pegou querendo mesmo. Na verdade, perdejou. Só por causa disso, sabe? Esse herói aqui é retardado demais, Vladimir. E eu sempre falei pra vocês, gente. Esse herói merece tomar nerf. E a Raid foi lá e buffou, sabe? A Raid foi lá e buffou ele. Na época eu já jogava com ele e falava... Gente. Eles buffaram o dano do Qzinho. E o... E a velocidade do auto-ataque dele. Não precisava ter buffado o dano do Qzinho. Só a velocidade do ataque dele tava bom. Quem que lembra? Eu jogava o Vladimir naquela época já. Faz uns... Seis meses, eu acho. Acho que é mais tempo ainda. Não, seis meses. É, seis meses. Buffaram ele. Sabe? Aí eu falei, mano... Puta que merda tem essa empresa na cabeça. Você vai perder esse jogo? A gente pode perder ainda. É, eu concordo com você plenamente. Já acostumei em jogo que começa a ganhar assim e depois você perde. O que você tá usando? Ah, mano. Eu não sei que runa eu tô usando. Tem uma mistura aqui. Tem AP, cuidado, reduff, vida por level, sem se mais por level. Sei lá, mano. Usa a cabeça. Vai no BRPGG. Digita meu nick lá. Matar erro mata. Lá vai aparecer a runa que tá usando. Seja pessoa independente, cara. A pessoa que usa a cabeça. Tem segredo. Não sei lá que runa que eu uso. Se eu soubesse eu falaria, mas eu não sei. Uma roba que eu uso aqui, cara. Cheio de coisa. Eu tenho que dizer lá. Seja independente. Não tem segredo isso. Só se você é uma pessoa independente, mano. Usa a cabeça. Ah, às vezes eu gosto de tacar meu E assim. Espero topzinhos tacar. É, eu quase matei ele ainda, hein. O Ledman dificilmente mata o cara na lane, tá? Isso é a coisa mais comum do universo. Mas é muito bom você fazer isso. Porque você domina a lane, entendeu? Mesmo essa lane você não vai matar o cara. Que agora eu posso forçar um flash dele. Sabe? Agora vai ter que ir base. Vai perder a sua wave. Eu botei meu pulinho. Desviar do cara. Olha o dano que eu dou em squish. Olha, ele perdeu o equivalente a uma wave. Hakeem mata. Mas ele usa a mid lane com ignite. Não é? Posso enganar. Ele usa flash ignite. Ou ghost ignite. Ou ghost flash. Que ele usa. Na mid lane é muito mais fácil matar os caras. Porque você sempre vai... Tá contra heróis mais squish. Entendeu? Vou fazer um negocinho com o flash. Tanquei pra ele. Ele usa ghost ignite. Tá vendo? Ghost ignite ímpeto. O burst é muito bom. Quer mid laner. Vlad é muito bom contra alguns mid laner. E ruim contra outros. Ele é muito bom contra a... Contra a Ari. Cara, sempre que eu tiver uma Ari no jogo. Eu amo... Quando eu estou a mid laner. Eu amo pegar a Vlad. Vlad é muito bom contra ela. Uma Leblanc também. Tem gente no late game. Tem alguns outros que ele é ruim. Tipo uma Syndra que zoneia bastante. A Morana é meio pau a pau. Mas enfim. Então contra a squish. Raiz não é squish? Mato não. Não é. Tanto é que eu uso mais ele no top que mid. Mais tem menos ele mid. Mas nejo aqui dos squish ele é. Mas pra vocês ver... Eu raramente matando os caras. Porque eu jogo vale na top lane. Geralmente contra os heróis mais tanques. Entendeu? Mas na mid lane. Quando eu jogo Vladimir. Toque Ignor. Eu mato os caras também. Gente. Mato fácil. Sabe? Eu taco flash ignite. Quase uma vez que ele tá certo. Ele é muito forte. Pra dar uma win. Fazer zone pra potencializar a minha chance de dar play neles. Não faz zone primeiro contra a Raiz? Não. Não. Qualquer coisa. A maioria das vezes eu faço esse item aqui. O pulinho. Depende aí do matchup você faz difícil. Quando é muito, muito difícil eu faço zone. Contra um AD e tal. Contra um AP. As vezes eu posso fazer sei lá. O que é bom de recense mágico hoje em dia? Visagem. Talvez faça até muito visagem. Sabe? Eu vou rush uma recense e você morre de recense mágico. Nesse caso aqui não compensa. Não compensa nem a pau. Ainda mais contra a Raiz. Tá louco. Esse farm aqui é meu. Minha taça está meio vazia. Essa adiante já tava mutada pra mim, mano. Eu acho. Engraçado. Nesse caso eu vou fazer o vlaro de Resident Slipper. De porra aqui. Tá mais preocupado com esse farm gostosinho aqui. Eu vou nadar esse roaming aqui mesmo sabendo que é arriscado. Não sei se vou ter burst matar ele não, hein. Vamos fazer o teste. Tomar mais tanque do que dano. Nice. Achei que vai ficar na forno aqui. Esqueci que ele tem essa coisa chata. Vou expor tá rápido. Esqueci que ele tem esse negócio. Sei lá. A Raiz é Marói tão estranha que a gente esquece desses detalhes. A gente tem que seu uso tá voltando. Ele tá farmando eu também, mas eu acho que em teamfight eu vou dar muito mais pra mim que ele. Então uma vez que eu termino meus itens, vou ficar late game bem forte. Ele é muito comum. Deslado de ganhar late game. Ainda mais no de toque ígne. Ele vai dar muito mais dano. Ele vai ser fácil cair. E aí tá. O de resistência, o de ímpedo, o incursor, ele geralmente, apesar de dar menos dano, burst, dá mais dano longo prazo. Porque ele vai conseguir andando, vai conseguir encaixando os caras. Vai posicionar melhor. Esse aqui não. Esse aqui é mais burstado. Esse aqui é mais um Vlad assassino, sabe? Mas o outro também dá pra fazer. O que eu tô falando. Vou tentar dar um roaming aqui. Deixa eu dar pra fechar aqui. O cara tinha flecha ainda, hein? Faltava um segundo do meu ult. Faltava um segundo pra tudo. O que esse cara continuando mutado, hein? Eu tô tentando mutar ele. Olha isso. Aí. Tem ult aqui a pouco. Nossa, faltava um segundo do meu ult, hein? Deixa eu ver aqui. Consigo talvez dar uma ward aqui. Deixa eu descober. Deixa eu descober. Ele voltou pro jogo. Voltou por froze do meu time, tá vendo? Falei que falei pra isso aí. Qualquer jogo aí não é tão ganhável assim, não. Para de usar o W e o E toda hora junto. Não, esse cara não foi ganhado isso aí, não, mano. O problema não foi esse naquela hora, não. Foi do fato de eu ter posicionado mal. É, agora a gente pode tá perdendo. Hum, cagou, hein, fio. É, que eu não tenho nada a ver, não, mano. Usar o E, negócio. Aí que faltou o ult. Ele tacou flash, negócio. Adiante teve burst na Lulu Cancer. Não tem diferença, não, mano. Não faz o Vlad Escravo. O Vlad Escravo é esse que vocês estão falando? Nossa, tem voo um pau d'ábil pra ele. Bom, agora eu tô forte. Você mutou só a animação da Diana. Olha isso. Maravilha. Que isso? Como é que eu arrumo essa merda? Tá mudando... Olha, eu não falo nada, não. Vem, vem, vem. Quase matou. Tô atrasando bastante ele, viu? Sim, vai matar. Gastou o flash. Cadê seu flash agora? Fala que Ramos é Ramos, né? Tô sim, agora. Ó, imagina se eu tivesse do talento que corre agora. Tanto que seria bem melhor. Cês viram? Tanto que seria melhor. Cês viram, cara? Tanto que seria melhor de fazer o talento que corre. Não sei se ele ganha bem mais que ele, tá? Eu não faço que eu sou imbecil, teimoso de merda, mano. Posso garantir isso pra vocês, entendeu? O VAD que corre, mano. Ele é muito melhor do que esse. Mas esse aqui me causa prazer. Causa do burst, do dano. E o caralho A4, sabe? Eu quase matou o flash, cês viram? 0,5, 0. Ah, mas eu vou fazer ele escravinho agora. Não é escravo pro time. É escravo da vitória, cara. Eu sou escravo da vitória, quero ganhar. Me diz um bom motivo por que eu não faria esse item aqui. Olha o time deles. Até a MF tem bastante dano no AP. Mesmo sendo no AD. Fala que ela tá afilada pra caralho, né? Mas depois disso, aí beleza. Aí eu faço uma Rila e... Mano, aí eu vejo o que eu faço da vida. Tão apropriadamente chamada. Ah, mas eu tô com pouca vida. Ah, mas eu tô com pouca vida. Eu curo muito, mas o burst dele tá alto. Caralho. O caralho dá dano ainda, hein? Beleza. É, raiz também é um Hyper Carry. AP Carry, eu acho. Antigamente ele era, hoje ele é. Não sei como é que é. Acho que deve ser também, não. Mesmo com o cult dele não dando dano. Antigamente dava utilidade e dano, né? Mas eu não sei como é que é agora. Acho que é também, assim como o Vlad. Oh, eu tenho TP. Não posso perder muita vida, não. Oh, a calda mata, hein? Nossa, leva o do Ezreal. Holy... Holy... Dá pedada. johnny 10054 aceita ser pensado a maria josé um sim dois não muito obrigado contratado mano braço tudo ó mas quantos que eu preciso mas não sei o sete deixa eu tancar para você o imbecil e aí e aí e aí e aí a mano fazer por ter jogo de gladi não vai favor Um invocador saiu do jogo. Um invocador foi reconectado. 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 viva ou não morreu a minha carro foi boa ali né gabriel htz aceita irritar eu um sim dois não muito obrigado com tratado obrigado sub mano olha falta quantos subs então vocês estão fazendo vocês são bots ou é surreal e é sub de que é de cartão de boleto de de coisinha lá de celular de trem que quer que eu faço agora a eu fazer esse item aqui porque é bonito dá pra comprar ele agora a vista foda-se deixa eu ver que quantos subs que faltam faltam dois mano então estou totalmente com 248 subs o celular a é então dá pra fazer o celular nem é fácil essa platinha da fazer no entanto quando eu faço meta de subir assim de quantos subs falta completamento sempre consiga tá engraçado isso de fazer mais vezes uma vez eu fiz para pegar 200 subs em meu recorde eu sonhando no dia eu consegui uns 30 subs novos sabe até hoje nem faz nem muitos meses tem um raiz era barro 8 barra 2 tadinho ele vai voltar ali e já vazou e olha olha meu dano olha isso olha esse meu dano olha esse ladimir eu fiz tudo na verdade eu só deu alto ataque quesinhos tem que se bate é doente de game olha que ridículo isso e olha que eu nem tô danudo cara porque teoricamente eu tenho dois instantes tanque que a bota a bola sem ser mágica isso aqui é doente esse herói cara é doente mano moleque é doente doente sabe ele tem erro também é pra vocês ele é fácil uma pressão no do começo então eu não sei esse jogo olha isso olha esse dano 0 barra 10 barra 3 raiz eu fiz pela via da versão operadora assim ah então dá o que não dá uns 10 reais tudo pelo celular então você consegue cara é só você clicar se você sobe em cima opção vai dar assinante ou subscore não sei como é que tá escrito aí pra você e dela vai precisar outros métodos você clica e põe para o celular ah cara esse era idiota demais mano já falei pra vocês cara não devia ter bufado ele o quezinho dele não 248 sub não dá 13 mil reais deve dar no máximo uns 1300 1400 reais pra mim tá no máximo porque eu ganho 35 por cento só 50 por cento fica pra tweet e 30 por cento fica pro governo americano que me resta 35 por cento na matemática não meu filho a gente fala no multiplicativo tá fica 50 por cento pra mim já que a twitch pega 50 desse 50 por cento pra mim 30 por cento governo americano ou seja 35 por cento líquido pra mim entendeu na verdade nem isso é menos ainda porque tem a taxa de serviço que vocês usam o boleto tem a taxa de serviço o celular na verdade eu diria que é uns 30 por cento é injusto isso né mano pra pensar nem é na verdade 35 por cento se pá entre 25 a 30 cara olha que ridículo tem tipo vocês pagam pra mim que eu fosse cinco dólares ou nesse caso dois reais dois dólares quanto centavo e na prática eu vou tá ganhando isso aí uns 30 por cento só bem justo ser streamer né também às vezes no brasil né cara bem justo no caso da tweet você negocia e tal sabe pode diminuir eles diminuem eles prometeram mas fala pra mim que uma vez que eu consegui pegar 250 subs